Querido Jake, de todo o coração, me desculpa pelo jeito que eu sabotei o amor e o que acabou terminando nosso relacionamento. E agradeço de todo o coração por ser o início de uma jornada de 11 anos de cura pra mim. Por voltar pra minha casa, pra mim mesma. Obrigada. Te desejo toda a felicidade do mundo e te abençoo e arrole com um futuro de amor incondicional. Você é poderoso e é tão merecedor de ser amado com amor, Paula. Isso aí! Aê! É a minha amiga que falou! É a minha amiga! Eu tô sentindo emoções inesperadas. Eu realmente acho que o Jake e a Paula tiveram a experiência mais intensa de todos. É que eles têm muita história, mas eu espero mesmo que ele possa desapegar de algumas coisas. Nossa, eu senti que eu era parte do relacionamento. Eu tô bem! Jake, o palco é seu. Tá bom. Oi, povo. Oi. Palatina. Fala. Foi há uma década que nos separamos abruptamente. E eu tomei a decisão de te bloquear. E eu acho que nenhum de nós teve a mesma chance de se curar de verdade e se afastar de tudo que aconteceu entre a gente. Finalmente, te ver na casa tem sido uma oportunidade incrível de revisitar o passado, mas com muito mais maturidade e graça. Obrigado por me ouvir. E, mais que tudo, obrigado por querer o melhor pra mim. Não desejo nada que não seja o melhor pra você. Com todo o amor do Jake. Obrigada, Jake. Aqui no fim da fase 2, eu realmente sinto que eu e a Paula chegamos ao nosso fim. Uma coisa que eu aprendi é que, quando eu e Paula namoramos, éramos muito novos, saca? E, assim, eu não posso pôr tanta culpa em alguém naquela idade. É bobagem. Então, eu acho que eu fui capaz de deixar tudo pra trás. Um peso me foi tirado do peito. e eu tô pronto pra ver a Holly de novo. Como isso foi pra você? Isso foi bem difícil pra mim. Essa experiência tem sido tão real e dura e cheia de emoção. Eu não acredito em ter arrependimentos na vida. Eu acho que cada uma das pessoas que se conhece, cada experiência que se tem, são pra te levar pra algum lugar. Tudo é um momento de aprendizado, quer a gente goste ou não. Tudo acontece por um motivo e eu tô feliz que eu achei alguém que é simplesmente perfeita pra mim. O Jake foi muito bem na fase 2 e parece que ele extraiu tudo o que precisava dela, mas eu acho que essa próxima fase vai provar, tipo, ele está pronto pra seguir em frente com a Holly? Ela é a certa? Ou tem outras questões que ele não resolveu que ele tem que descobrir antes de seguir em frente? A seguir, é o Ben e a Kelly. Não é a Kelly que é o problema. Tem a ver com o que a Jade passou. Não confia, sente ciúme. Querido Ben, quando eu entrei no programa, eu estava bem focada em recuperar você. Mas depois de estar aqui, eu percebo que estou me prendendo a uma lembrança antiga nossa. Eu sempre vou ter muito amor e respeito por você. Eu tenho orgulho do homem que se tornou. Eu sei que vai fazer a Jade a mulher mais feliz do mundo. Desejo a vocês amor eterno e energia positiva. Fim. Eu curti. Querida Kelly, você é uma pessoa incrível e qualquer homem adoraria você. É sempre triste seguir em frente, mas isso é diferente, porque estamos felizes e assim podemos ser no futuro. E a Kelly... Bom, ainda temos coisas pra resolver. Ela não aprendeu a lidar com as inseguranças dela, mas eu sei que eu tenho um futuro incrível com a Jade. É, eu achei muito meigo, mas ele não deu tanto valor pra mim assim. Ele não falou que eu era engraçada, bonita. Aí, mandou bem, hein?